Olha, três pessoas presas em Parnaíba, no litoral piauiense, dois alvos dessa ação policial respondem por homicídio. Agora, é o dono de um ateliê que estava usando o local, na verdade era só um ateliê, aqui a gente arreita as roupas, não sei o que, coisa nenhuma, não tinha nada lá de costura não, né? Era uma fachada para uma boca de fumo, lá no local que tinha a comercialização de drogas e lavagem de dinheiro do tráfico. Marrapal, cabalá, né? Todo pomposo dentro de casa, pensava que o cara era dono de um ateliê, o cara tinha uma boca de fumo no litoral piauiense, Verônica Costa. A ação integrada foi realizada na cidade de Parnaíba, ao norte do estado do Piauí. Durante a realização da operação intitulada de ateliê do crime, 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além de três pessoas presas e conduzidas à central de flagrantes do município pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Durante a realização dessa operação da ateliê do crime, duas mulheres também foram conduzidas para a instalação de tornozeleiras eletrônicas. Uma delas, uma grávida de sete meses, que é suspeita de, junto com o companheiro, praticar o crime de tráfico de drogas e usar um ateliê de costura para lavar dinheiro do crime. A operação faz alusão a uma empresa de fachada que essas pessoas utilizavam para poder lavar o dinheiro decorrente do tráfico de drogas. Era um ateliê de costura mesmo, por isso o nome da operação é o ateliê do crime. O ateliê pertencia à esposa do principal investigado que foi preso e ela também foi conduzida para a central de flagrantes, está gestante de sete meses e foi colocada tornozeleira eletrônica nela. 13 mandados de busca e 3 de prisões, sendo que essas prisões, duas delas, são relacionadas ao crime de homicídio, cujos autores moravam ali na região do bairro João XXIII. A maioria já tem passagem por tráfico e por homicídio. Durante a realização dessa operação, a ateliê do crime resultou na apreensão de veículo, dinheiro e anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes nas áreas do Planalto Monte Serra e do bairro João XXIII, na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí.